Os agentes de contato vão manter a nossa vida utilizada. Vamos sentir a música através de roupas que convertem os nossos músculos a se recuperarem de um treino ai-lobico intenso. É a inovação mudando a forma como nos vestimos hoje e como vamos nos vestir amanhã. Inovação muda tudo, muda tudo. Dentro de regate, o Hospital de Amor conta com você nesse momento. Compre o Iversaúde por apenas 10 reais e concorra 200 mil reais, só no quarto soteio. Você já sabe, o Iversaúde é regional e muito mais fácil de ganhar e ajudar. No Super Giro 20 prêmios de mil reais, no primeiro ao terceiro soteio, 10 mil reais.